TV Regional Bahia diretamente aqui da Praça Luiziana Filho em Tarantim onde aconteceu a Mostra Artística da Filarmônica de Adema de Pedra do tradicional ao moderno, muita música aqui na praça pra muitas pessoas acompanharem o trabalho da Filarmônica uma realização da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Juventude você vai acompanhar agora aqui na telinha da TV Regional É muito legal porque é um projeto diferente do que a galera de Tarantim está habituada a ver que normalmente as festas são diferentes, não tem um evento cultural diferente pra gente eu acho que é importante para agregar a cultura da cidade Trazer, como diz o nome da apresentação de hoje, do tradicional ao moderno no intuito de trazer os jovens para a Filarmônica porque há um mito que a Filarmônica de Adema de Pedra toca o nacional, dobrado e não é isso a gente tem um vasto repertório que abrange do tradicional ao bem atual como vocês estão ouvindo aí eu gostaria de mandar um forte abraço para todos os músicos da Filarmônica a Filarmônica tem 31 músicos nativa mas alguns com... chutando para o ENEM e aí não deu para vir todo mundo e um abraço também para o pessoal da cultura para a Hudson, para a Tati que está dando esse apoio para a gente o prefeito Fábio Guzmão que está sempre nos apoiando e as mães que são sempre presentes Dona Marizete Dona Aldenice enfim, todas as pessoas que nos apoiam Muito obrigada mais uma vez TV Jornal Bahia compartilha essa ideia